Seja olhando para o seu telefone, laptop ou para um céu azul do lado de fora de sua janela, hoje em dia parece impossível você olhar para qualquer direção sem que apareça uma propaganda comercial na sua frente. Sempre que aparece uma propaganda online, a gente se apressa em apertar o botão de pular, mas hoje nós vamos mudar isso, olhando para exceções a essa regra. De programas de games que desafiam a morte, até pegadinhas publicitárias chocantes, vamos dar uma olhada em comerciais que cativam o público, com algumas propagandas inteligentes que estão em outro nível. O sorvete geralmente é associado a viagens e praias, e dias quentes de verão. Mas quando o McDonald's começou a divulgar os seus refrescantes sorvetes na gelada Suécia, eles tiveram que pensar fora da caixinha. Os verões suecos são realmente belíssimos, mas no inverno o país fica muito, mas muito gelado. Essa Mac propaganda tira proveito do clima extremo, fazendo com que um copinho de sorvete de plástico vá enchendo gradualmente com neve de verdade, junto com um texto que diz ao consumidor que nunca está frio demais para um sorvete. Essa abordagem é com certeza única, e se esse sundae tivesse alguns granulados, eu com certeza iria me arriscar a subir nesse outdoor para experimentar um pouquinho. Mas esse sorvete gigantesco não foi o único prato do McDonald's que aparece em um lugar inusitado. A cidade de Zurique é o palco de um dos maiores festivais anuais da Suíça, e em 2010, o McDonald's transformou uma faixa de pedestres da cidade em uma propaganda de suas inconfundíveis batatinhas fritas, expondo para centenas de milhares de pessoas que frequentam o festival esse famoso prato. A faixa crocante de pedestres ficava exatamente na esquina do McDonald's, levando as pessoas famintas direto para dentro da loja. Se bem que eu não sei se eu iria querer comer essas fritas, depois que milhares de pessoas pisotearam elas. Publicidade aérea Esse híbrido de propaganda e pegadinha foi projetado para chocar os consumidores e chamar a atenção. O que é isso? É um pássaro? É um avião? É uma... propaganda voadora? Os navaiorquinos são famosos por cuidarem de suas próprias vidas, mas quando figuras humanoides começam a planar sobre o Big Apple, não teve um motorista de táxi, um banqueiro de Wall Street ou um turista que não tenha voltado sua atenção para os céus. É uma pena que não sejam super-heróis de verdade, e sim aviões de controle remoto no formato de seres humanos, que foram criadas para divulgar o filme Poder Sem Limites, de 2012. O orçamento apertado do filme, de apenas 12 milhões de dólares, fez com que a equipe de marketing tivesse que ser criativa, usando uma solução mais barata, mas que levou a bilheteria de Poder Sem Limites ao topo, arrecadando 126.6 milhões de dólares. Agora é esperar que todos os produtores famosos adotem essa tática. Eu adoraria ver Steven Spielberg, Martin Scorsese ou Kenton Tarantino, usando publicidades como essa em seus filmes. Mercado do Molar Dentes brancos e hálito fresco são o foco da Colgate, e em eventos anuais como o Mês da Saúde Oral, a empresa geralmente oferece amostras grátis de seus produtos removedores de placa. Mas infelizmente, a galera nunca fica super animada em ganhar miniaturas de pasta de dente. Então, em 2009, a companhia decidiu mudar totalmente de direção, distribuindo doces para seus clientes. Distribuir doces no Mês da Saúde Bucal parece meio diabólico, mas todos os produtos açucarados vieram com uma mensagem secreta. Assim que as pessoas terminaram de comer os doces gratuitos, descobriram que os palitos que carregavam os doces eram, na verdade, pequenas escovas de dente de madeira, todas com a mesma mensagem. Não se esqueça, essa nota levemente ameaçadora lembrava aos clientes que precisavam escovar os dentes. E trocando o fio dental por algodão doce, a Colgate conseguiu criar uma nova campanha publicitária que alcançou um grande grupo de clientes gulosos. Um corte superior Se existe uma coisa que jogadores profissionais de futebol gostam mais do que marcar gols, é cortar o cabelo. Quando a principal liga de futebol do Brasil, a Série A, proibiu patrocínios com bebidas alcoólicas em camisas em 2021, a famosa marca de cerveja Brahma teve que pensar em uma brecha criativa para contornar essa regra. Eles decidiram capitalizar o amor pelo cabelo do futebol, inventando um novo penteado que se parecia com um copo de Brahma, espumante, e comercializando para os fãs de futebol nas mídias sociais. A campanha é um exemplo de propaganda de guerrilha, um estilo de marketing que utiliza métodos realmente incríveis e não convencionais para promover um produto. Por incrível que pareça, o corte de cabelo ficou tão popular que os jogadores brasileiros começaram a usá-lo em campo. Oferecendo publicidade gratuita para Brahma, sem quebrar as regras e os regulamentos da Série A. Hum, fazer com que seus clientes anunciem para você. É assim que você elimina qualquer concorrência. De boca cheia Vamos mudar de marcha, passando da publicidade de guerrilha para um outdoor de beira de estrada. Uma rede austríaca de paradas de descanso chamada Oldtimer conseguiu criar um outdoor impossível de evitar, transformando um túnel rodoviário inteiro em um anúncio gigantesco. O anúncio faz os motoristas se sentirem como se estivessem indo direto para a boca de um cliente faminto, promovendo o buffet Tudo o que você pode comer do Oldtimer. Enquanto a mulher come um suprimento infinito, de batatinhas Fiat e tortas Porsche. Macarronada festiva Esse próximo anúncio é um outdoor de ano novo da Barila, que dá a pasta à vista para 2010, mostrando um arranjo de macarrão no formato de fogos de artifício. A simples, porém explosiva campanha apareceu em pontos de ônibus e outdoors, e propagandas como essas fizeram com que a empresa ganhasse muito dinheiro, com um lucro anual de 4 bilhões. A Barila é a maior fabricante de macarrões do mundo. Publicidade repelente E agora, de uma publicidade deliciosa, para uma meio nojenta. O próximo outdoor é da marca de repelentes de insetos, Orfea, e mostra uma colagem feita com insetos mortos. Quando foi lançado em 2013, era apenas um cartaz branco, mostrando uma lata de repelente de insetos, Orfea. No entanto, o outdoor era na verdade uma armadilha para moscas gigante, com uma camada de cola aplicada sobre a tela branca. Com o passar das horas e dos dias, as luzes ao redor do cartaz começaram a atrair milhares de mosquitos e pernilongos. Assim que atingiram a tela, os insetos ficaram presos, mudando completamente a imagem, e criando a silhueta de um jato de spray saindo da lata. Segundo a marca, mais de 230 mil insetos ficaram presos nesse outdoor, causando um rombo na população de insetos de Milão, e mostrando a importância de produtos Orfea para manter os mosquitos afastados. Eu sei que sacrifícios têm que ser feitos para os negócios prosperarem. Eu só não esperava que sacrificar 230 mil moscas era a chave para o sucesso. Realidade ou ficção Até agora vimos algumas propagandas bem criativas, mas a próxima publicidade provavelmente saiu direto de um filme de ficção científica. Diversas cidades ao redor do mundo estão ostentando Outdoors 3D, que são anúncios hiperrealistas, que também vêm sendo promovidos como O Futuro da Publicidade. Esses Outdoors são usados para promover de tudo, de programas de TV a produtos tecnológicos, e não importa o que eles estejam mostrando, uma animação 3D com certeza faz as pessoas pararem para olhar. Nas ruas de toque, se você olhar direto para o canto do imenso outdoor em formato de caixa, a perspectiva forçada vai fazer você ver um gatinho realista em alta definição, ronronando para os pedestres que caminham abaixo. No entanto, se você olhar o cartaz do ângulo errado, só vai enxergar uma imagem plana de gatinho. Apesar disso, quando visto do ponto certo, esse incrível outdoor é realmente incrível. Eu seria facilmente hipnotizado por esse anúncio 3D a comprar sem parar. Publicidade e pilantra A FIFA é uma das maiores franquias de videogame do mundo. Então, uma publicidade feita nos telões virtuais dentro do jogo pode custar bem caro, chegando a custar 500 mil dólares. Então, quando o Burger King decidiu que queria anunciar a sua rede dentro do jogo, sem ter que gastar uma grana preta, O time de marketing teve uma ideia realmente genial para marcar esse golaço. O Burger King patrocinou as camisetas do Stevenage FC, um time de verdade que joga na quarta divisão do campeonato inglês. O Stevenage não é o time mais famoso que existe, mas eles estavam na lista de times do FIFA 20. Isso significa que, ao estampar sua logomarca nas camisetas do Stevenage, o Burger King automaticamente colocou sua marca dentro do jogo. Então, eles lançaram o desafio Stevenage online, onde os fãs do FIFA que marcassem um gol com o Stevenage e compartilhassem uma foto do feito no Twitter poderia ganhar uma recompensa de verdade e comestível no aplicativo do Burger King. A campanha teve um sucesso estrondoso, e o Stevenage logo se tornou o time mais jogado do FIFA. Mais de 25 mil dos gols foram compartilhados online, e pela primeira vez, as camisetas do Stevenage esgotaram na vida real. Essa campanha de marketing custou ao Burger King apenas 50 mil dólares, e a campanha promocional gerou uma quantidade imensa de exposição. Além de fazer com que o Stevenage se tornasse o maior time de futebol online naquele ano. Problema Pixelado A seguir, nós temos uma propaganda da WWF. Ah, não, não, esse aqui não. O outro WWF. O World Wildlife Fund, uma organização internacional de proteção a animais ameaçados. Em 2008, eles começaram uma campanha com imagens que pareciam pixeladas. Pode parecer que a imagem não carregou direito, mas o número de pixels usados nas imagens correspondiam ao número de indivíduos ao vivo de cada espécie. As imagens exibiam pandas gigantes, gorilas do Rio Cross, lobos da Etiópia e a águia dourada japonesa. Quanto mais pixelada a imagem, mais próxima à extinção a espécie estava. Essa comovente campanha redefiniu o significado de marketing de guerrilha, e hoje em dia, os pandas gigantes não estão mais na lista dos animais ameaçados em extinção. O que significa que essa adorável criatura agora pode ser retratada com uma resolução um pouco melhor. Marketing maneiro Quando chegou a hora de contratar um novo designer residente em 2018, a cidade de Los Angeles acabou enfrentando um problema realmente único. Quem iria fazer o design para anunciar a vaga? Em vez de pagar um designer freelancer, o time de mídias sociais decidiu criar por conta própria a campanha. E esse foi o resultado. Parece um desenho feito por uma criança de 7 anos de idade. Como uma mãe orgulhosa, a equipe não colocou essa obra de arte apenas na porta da geladeira do escritório. Eles compartilharam no Twitter, e a publicidade simplesmente viralizou. Não está claro se o anúncio foi feito por uma criança no Microsoft Paint, ou por um gênio secreto, que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas o anúncio acabou ganhando muita atenção, e a cidade acabou recebendo alguns currículos bastante criativos. Se o design gráfico é a paixão desses candidatos, eu espero que eles não tenham largado seus empregos principais. Comerciais assustadores Um filme de terror só é realmente assustador se o espectador estiver totalmente imerso, mas a equipe de marketing por trás do lançamento de O Chamar o 2 levou a busca do realismo um pouco longe demais. Em O Chamado, os personagens assistem a uma fita de vídeo assombrada, e assim que o vídeo acaba, eles recebem um telefonema de uma voz fantasmagórica, dizendo que irão morrer em 7 dias. Para a sequência, a consultoria de marketing New Media Maze jogou esse enredo, incentivando os fãs a visitar um site, e colocar o endereço de e-mail e o número de telefone de um amigo. O site, então, iria enviar e-mail para esse seu amigo, com um link para assistir ao trailer de O Chamado Online. Enquanto o trailer passava, o telefone do amigo começava a tocar, e caso a pessoa atendesse, uma voz aterrorizante iria sussurrar 7 dias. Cara, se alguém fizesse esse truque comigo, eu não sairia de casa por semanas. Mas acontece que a campanha fez com que inúmeras pessoas trocassem suas calças sujas e fossem direto para o cinema, com O Chamado 2 arrecadando 163,9 milhões de dólares, em um orçamento de 50 milhões. Um bom e sangrento outdoor Em 2020, a BBC anunciou sua adaptação de Drácula com o outdoor de gelar o sangue. Durante o dia, o outdoor mostrava um fundo branco liso, cheio de estacas de madeira ensanguentadas. Enquanto isso, uma caixa de vidro estava no nível da rua, contendo uma única estaca de madeira, fornecendo aos pedestres uma arma, no caso de vampiros. Mas, felizmente para os cidadãos da Inglaterra, vampiros não são de verdade. Certo? Bom, você poderia contar com isso ao sair à noite. Mas assim que a luz do sol acaba, a única luz que brilhava nas estacas, meticulosamente posicionadas, cria de forma engenhosa a sombra inconfundível de um vampiro. Parece que vamos precisar dessa estaca, afinal de contas. A princípio, isso parece uma máquina de venda automática comum, localizada em uma rua movimentada de Las Vegas. Mas quando as pessoas passam em frente, ela automaticamente oferece uma lata da nova bebida de gás com limão da Corona. Mas com uma condição. O dispositivo ativado por voz só aceita pedidos em espanhol. Se o freguês tenta pedir em inglês, o sistema o rejeita na hora, e informa que o pedido tem que ser feito em espanhol. Depois de errar algumas vezes, a máquina oferecia uma inscrição gratuita no Duolingo Plus, um app voltado ao ensino de línguas, para que os clientes aprendessem espanhol o suficiente para finalmente tomar a sua bebida grátis. Esse anúncio foi um ótimo jeito de homenagear as raízes mexicanas da Corona. Se bem que, assim que eles tomam algumas dessas bebidas, eu aposto que os clientes esquecem o espanhol que aprenderam. Campanha enrolada Em 2010, o time do zoológico de Copenhagen lançou uma campanha de marketing esmagadora, que envolvia o público de forma fatal. Tá bom, tá bom, eu parei com as piadinhas. Essa não é a filmagem de alguma cena de Jumanji, e sim uma propaganda do zoológico da cidade, que mostra uma jiboia constritora enrolada em volta de um ônibus local, esmagando o veículo. Sempre que o ônibus serpenteava pelas ruas de Copenhagen, chamava a atenção de todo mundo. E o zoológico de Copenhagen se tornou o ponto turístico mais popular da Dinamarca naquele ano. Super legal. Uma obra de arte Algumas das campanhas de marketing que nós vimos aqui são, sem sombra de dúvidas, obras de arte. Mas essas impressões da companhia francesa de óticas, CalOptic, deveriam ser expostas em uma galeria de arte. A companhia mostrava uma coletânea de pintores impressionistas. Um estilo artístico famoso, por utilizar pontos e pinceladas marcadas para criar versões distorcidas de imagens realistas. A campanha mostra uma pessoa segurando um par de óculos da CalOptic na frente das pinturas. E quando observadas através das lentes, as pinturas pareciam imagens hiperrealistas. A empresa usou trabalhos de Van Gogh, Monet e Serra para mostrar como seus óculos melhoram a visão, tornando um trabalho impressionista em uma imagem em 4K. É, acho que eles deixaram uma boa impressão. Hope-me se for capaz Em 2005, a 3M lançou um desafio milionário para provar sua qualidade. Eles instalaram uma caixa de vidro nas ruas de Vancouver e a encheram com 3 milhões de dólares. A caixa de vidro estava reforçada com a película de segurança extra-forte da 3M, e a empresa provocava os pedestres que passavam na área a quebrar o vidro para pegar o dinheiro. Isso que eu chamo de confiar na sua marca. A 3M divulgou a imagem de várias pessoas chutando o vidro de segurança, mas as únicas coisas quebradas nessa história eram os dedos das pessoas. Mas depois de um tempo, eles revelaram que havia apenas 500 dólares em dinheiro vivo na caixa, meticulosamente dispostos sobre uma pilha de notas falsas. Mesmo que tenha sido um truque barato de produzir, na época pareceu bem extravagante, e gerou um número recorde de encomendas de películas de segurança. Mesmo que ninguém tenha conseguido roubar o dinheiro, o mesmo não pode ser dito sobre roubar essa ideia. Não é, Elon? Quebrando o molde As refeições mostradas nos anúncios de fast food geralmente estão muito longe da comida que você realmente pega no drive-thru. Mas em 2020, o Burger King decidiu quebrar o molde. Literalmente. Iniciando uma campanha publicitária centrada em imagens de um Whopper mofado, o comercial de TV mostrou o hambúrguer apodrecendo progressivamente ao longo de 34 dias, antes de terminar com uma mensagem bem importante, afirmando que o mofo pouco apetitoso é, na verdade, a beleza sem conservantes artificiais. O banquete fúngico prova que o Burger King usa ingredientes naturais em seus Whoppers, ao mesmo tempo em que tira sal do McDonald's, chamando a atenção para o famoso boato de que um hambúrguer do McDonald's dura para sempre sem apodrecer. É só olhar esse cheeseburger do McDonald's de 12 anos de idade, preservado na Islândia. Amo muito tudo isso? Eu acho que não. Se bem que associar produtos à base de alimentos com o mofo também não é uma coisa muito agradável, Sr. Burger King. Jogadores corajosos Para promover o lançamento de Rise of the Tomb Raider no Xbox One, a Microsoft colocou oito participantes em um enorme outdoor em Londres, submetendo as pessoas a um teste que chamaram de Survival of the Grittiest. Os competidores podiam deixar o outdoor a qualquer momento, mas apenas o último participante restante levaria um prêmio para casa. Uma audiência ao vivo na Twitch controlava as condições do outdoor, submetendo os participantes a nevascas, chuvas ou calor sufocantes criados artificialmente. Esse anúncio acabou criando muito hype nesse novo jogo de Tomb Raider, e após 20 horas sobrevivendo, apenas um desafiante permaneceu. O campeão foi recompensado com férias especiais inspiradas em Rise of the Tomb Raider, e embora os detalhes completos sobre a localização das férias nunca tenham sido divulgados, Se você jogou Tomb Raider, não parece ser uma grande recompensa. É, dificilmente uma viagem para as Bahamas. 2 em 1 Com suas canetas de plástico, isqueiros e lâminas de barbear, a empresa francesa Bic faz uma variedade de produtos. Em 2015, a empresa decidiu cortar algum dinheiro do orçamento de marketing, anunciando suas lâminas e canetas em um único anúncio. Esse cara claramente foi vítima de uma brincadeira horrível, mas ele não tem nada com o que se preocupar, capaz de raspar a sua barba esferográfica com o seu fiel barbeador Bic. Esses anúncios apareciam dentro de uma revista, e curiosamente, tinha uma página à parte. Isso significava que quando o leitor folheava a revista, ele parava na segunda imagem, pensando que estava vendo o mesmo anúncio duas vezes. Em teoria, eles voltavam para a página anterior, jogando um jogo improvisado de descobrir a diferença, porque se certificavam de que não estavam vendendo coisas. Esse pequeno truque é impressionante, mas na minha opinião, eles poderiam ter ido para um terceiro. Tudo o que eles tinham que fazer para anunciar os seus isqueiros era incendiar os cabelos daquele cara. Acabando com os falsos O mundo está cheio de produtos falsificados, com alguns tênis da marca Mike, Calvin Klein e Abibas. A Adidas decidiu fazer algo sobre as imitações, lançando uma série de anúncios que destacavam como os tênis Adidas reais são projetados para oferecer conforto e proteção, ao contrário de falsificações mal feitas. A empresa combinou seu famoso logotipo de três listras com imagens de lesões nos pés, mostrando que se você usar tênis falsos, vai machucar os seus pés, e que quando se trata de atletismo, são três listras ou você está fora. Ideias brilhantes O jornal britânico The Economist é sobre jornalismo sério, mas em 2005, alguém no departamento de marketing teve a ideia brilhante de pegar emprestado um truque dos desenhos animados de sábado de manhã. A gigantesca lâmpada nesse anúncio continha sensores de movimento. Em outras palavras, significa que sempre que um pedestre começava a andar por debaixo do outdoor, que haja luz. O outdoor transmite que o The Economist é sobre jornalismo inteligente e ideias brilhantes, e embora o jornal geralmente cubra questões complexas e assuntos atuais, esse anúncio prova que, às vezes, menos é mais. Outdoor Hoje eu aprendi uma coisa. Fazer uma campanha publicitária parece realmente ser uma dor de cabeça, mas é aí que entram os analgésicos como o Tilenol. Em 2008, o Tilenol pediu à equipe da J. Walter Thompson que cobrisse sua pílula com açúcar, criando um anúncio que venceria a concorrência. A equipe decidiu retratar uma dor de cabeça devastadora, construindo um guindaste falso e uma bola de demolição que parecem estar esmagando a testa de um homem. O anúncio que chamava a atenção tinha uma mensagem clara. O quadro de comprimidos encapsulando o que as cápsulas de Tilenol fazem. Ajudam você quando sua cabeça dói muito. Um adesivo sensacional Usar uma bola de demolição em seu anúncio é bastante incrível, mas tudo o que a empresa Frontline precisava para anunciar os seus negócios era um único adesivo grande. No chão, o anúncio em Jakarta, na Indonésia, deve ter parecido um pouco estranho. Mas quando você vê esse adesivo gigante de alguns andares acima, os pedestres inconscientes andando sobre o cachorro parecem carrapatos e pulgas. Dá pra entender por que o filhote não está abanando o rabo, e a imagem de carrapatos de tamanho humano mostra aos clientes o quanto o cãozinho deles precisa de uma dose de spray de pulgas e carrapatos da Frontline. Talvez nossos amigos do Orfea também possam ajudar. Acrobacias estacionárias Acontece que a coisa mais inteligente sobre os carros inteligentes não são os carros em si, e sim os anúncios que eles usam para comercializá-los. Os carros inteligentes são famosos por estacionar em espaços apertados, mas também são conhecidos por não serem tão rápidos. Então, quando a empresa Smart lançou o esportivo Brabus em 2007, eles queriam que seus anúncios se concentrassem na velocidade do carro. Então, eles fizeram isso acontecer quando a ponte em que o carro foi anunciado se abriu. É isso mesmo, essa ponte em Roterdã é uma ponte basculante, o que significa que pode se abrir ao meio, permitindo que o outdoor inteligente mostre ao mundo a velocidade e potência do Brabus enquanto ele voa sobre o rio. Pessoalmente, eu não acho que rampar um Brabus de verdade sobre uma ponte seria a coisa mais sensata a se fazer. Mas enfim, se algum aspirante a Evo Knivel tentar sem querer afundar o seu carro Smart no fundo de um rio, ele provavelmente poderia processar a Smart por propaganda enganosa. Comercial não tão real Miele é um fabricante alemão de eletrodomésticos, e quando lançou o seu novo aspirador S8 na Eslováquia, a empresa queria provar que o produto podia aspirar absolutamente tudo, até automóveis e caminhões. Ao contrário do S8, o outdoor em uma entrada de túnel definitivamente não era ruim. Mas no entanto, depois de divulgar as imagens do anúncio online, a Miele revelou a grande reviravolta do outdoor. Ele nunca existiu. A empresa percebeu que construir um outdoor de verdade era um desperdício de dinheiro, e eles poderiam conseguir a mesma quantidade de publicidade se criassem um anúncio falso e o publicassem online. A Miele usou um software de edição de vídeo para colocar o outdoor falso no topo do túnel, e sempre que um caminhão passava, eles mascaravam meticulosamente o veículo, colocando ele em uma camada separada no topo do anúncio. Na verdade, se você olhar de perto, esse comercial de recortar e colar foi bem mal feito, e dá pra ver o céu azul atravessando o outdoor. Isso parece bem desonesto e irritante, mas por incrível que pareça, o plano funcionou. O anúncio ganhou muita atenção enquanto as pessoas debatiam se era de verdade ou falso. E toda essa atenção fez com que a Miele conseguisse fazer uma campanha publicitária de sucesso sem orçamento de mídia. E eu ficaria bastante impressionado se não me sentisse tão traído. Enquanto comercializava uma pasta de dentes chamada Fórmula, na Indonésia, a agência de publicidade chamada Ogilvi e Mother com certeza conhecia a fórmula para fazer um grande outdoor. O lema da fórmula é criar dentes fortes, e o anúncio representava isso mostrando um cara literalmente mastigando os andames de metal do anúncio. Essa ilusão simples é criada usando peças extras de metal preto, dobradas e torcidas na forma. O anúncio recebeu muita atenção online, com 9 em cada 10 dentistas concordando que esse outdoor inovador é mentolado. Milk Boy Em 2008, uma empresa indiana de leite, Anando, criou uma campanha de marketing que visava afastar as crianças do refrigerante e da água, provando que beber leite era a única maneira de crescer e ficar forte. Esse garoto sobre-humano claramente está batendo na garrafa de leite com força, com seus ossos cheios de cálcio, permitindo que ele mova arranha-céus como blocos de jenga. O outdoor foi desenvolvido pela agência de publicidade, McCann, e funciona pendurado na borda do arranha-céu, com seu fundo azul se misturando ao céu atrás dele. Infelizmente, algumas pessoas online apontaram que o outdoor só daria certo em um dia de sol, além de bloquear totalmente as janelas de quatro andares do prédio. Isso significa que, infelizmente, o conceito impraticável, até onde minha pesquisa pode dizer, nunca foi realmente feito. Isso com certeza estraga a campanha, mas não adianta chorar pelo leite derramado. E pelo menos o outdoor nos deu um novo super-herói favorito, o Milk Boy. Malfeitores com intolerância à lactose, tenham cuidado. É, acho que isso encerra o nosso resumo de anúncios inteligentes. E aí, qual foi o anúncio mais eficaz que você já viu? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!